Então, eu tenho aqui um raio dos campanhas de Dona de Registro de Recha, o TNP, que está aqui fora dos assuntos, o número de alunos de campanhas foi para baixo do grupo, o assunto foi para morir, e as partilhas também foram para morir. Meu capitão, amanhã temos a inauguração de um navio mais desejado do mundo, isto está mesmo quase a acabar, só falta mesmo umas chapas a parafusar para o barco no aerofundo. Então podes-te virar que eu vou-te ajudar, espera só um segundo. Ok capitão. Ah, capitão, sem muito abuso procurei um parafuso, faz favor. Parafuso, parafuso, deixa-se a este, é bem. Vou-te para cá, meu amigo, mais ao lado, mais ao lado, aqui na mãozinha, ah grande capitão. Ah capitão, procurei um martelo de cabo amarelo, se faz favor. Martel, martelo, olhe-lo aqui. Ora está, ora aqui, 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 mais ao lado, na mãozinha, opa, ah, que cadê-as? Ah, o martelo não é salto, procurei um marrom, se faz favor. Tens a certeza? Ok, vou-te para cá, é mais pesado, mas eu aguento, vou-te para cá o marrom. Ah, meu capitão, sabe qual é a diferença entre o martelo e o marrom? Não, mas tu sabes. Nem eu, se melhor que estava a perguntar, olha agora. Está certo. Olha aí. Ei, que mirada. Esse aqui é. Ei. Oh capitão, tem aqui uma peça interna, procurei a lanterna, se faz favor. Lanterna, olha lá aqui. Ora está, mais ao lado capitão, assim. Com uma certa meiguice, ok. Ok, já está. Aqui está eu. Ei, já arranjei a borda. Isto está aqui, é um brinde. Ah, só falta mesmo procurar a corda para amarrar o navio. Deixa eu ver se ela está aqui. Olha, vou-te para cá, olha a corda. Oh capitão, devagarinho que a corda é de malha, assa muito, as mãos. Não aparece agora, oh capitão, olha aí a corda. Eita. 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 Oh, mas já... Mas estamos numa boa, capitão. Já estás alucinado. Isto é de rápido a melhoria. A gente vá para casa descansar que amanhã é um grande dia. da paz que tem. Eu não consigo! Tinha galera! sekarang vai para sehr. Assim ocultar agora. G Pilão! Eu não consigo! Vai para ser demais! Pia convicted! Expulsionado ouizon Zacente o pano ser na Terra citada. Música 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 Esta ilha é tão nossa que chamá-la a gente possa, lugar perfeito, vive-la com alegrias, com as trinta freguesias, sobre o seu leito. A sua história mostra a sensatez, rainha do império português, posto de uma luta neste mar de emoções. Música 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 Atenção, atenção, que me queiram escutar, venho enunciar que o Titanic está prestes a sair. Música 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 que por pessoa. Viremos! Não sei seguir. Não sei se pode. Isto está muito claro. Vamos passar pelo canal, entre o Pico e o Feial, que é um canal de muita fé. É um canal muito procurado e visto. Não se esqueça que Jesus Cristo atravessou-o todo a pé. Irapé não prensa. Pode guiar o maré. Mas deixe-me esse prensa. Se o Chico irapé. Oh, filhos, filha. Quem derra-se com o Fico, vai-te já seguir o trem. Estão descensas? Mas o tu numeral indica-se a pagar-te todas as redes. Mas... Toma! Toma! Fique-te com o Chico. 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 Coroce! Ora, sabes que eu não gosto de ti e a minha mãe já não está aqui. Por isso podes te afastar, podes ter muito dinheiro, mas o amor de Dadeiro nunca irás comprar. Ai é, ai é, é mesmo assim. Então está bem, não queres nada comigo, vou dizer tudo a tua mãe. Ah, mas eu tenho aqui uma coisa para te dizer. O que é? Se quer, eu vou dizer, olha. Sabes, eu há cinco anos atrás estava muito feliz, estava orgulhosa de mim. Sabes porquê? Não. Porque não te conhecia. Oh, mas ainda bom. Minha mãe tem dígio para pagar e ele pegou-me a casar com aquele atleimeado. Já sei, vou-me a tirar e hei-de-me matar e fico quase arrumado. Eu vou-me matar, eu vou-me matar, eu vou-me matar. Eu não me vou-me matar. Eu não me vou-me matar. Ei, ei. O que está a fazer aquilo, ei? Você não se vai a tirar. Olha lá, tira-me já as mãozinhas daí que eu tenho que ainda estar a secar. O que é? Não posso entrar sossegado. O que é que tens a ver com isso? Oh, rapariga. Atira-te, não pagas nada. Não me estragas esse serviço. O meu nome não é rapariga. O meu nome é Rose. Oh, minha amiga Rosa. Eu sou o dejeto, o construtor. Dá-me lá a tua mão se faz favor. Por favor, faça-me uma promessa. Que me salvas como geral. Vê se vens de aparecimento depressa, para ver se a gente não cai os dores. Estou a aguentar a tua casaca. Agora puxa-me com estima. Se não fosses pesada como uma vaca, já estavas aqui em cima. Ah é, ah é. É mesmo assim? Então tá bem. Não queres nada comigo, vou fazer tudo a tua mão. Ele vai dizer tudo a mãe. 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 Rosemary! Roça-Maria! Chega-te aqui, rapariga! Mami! Mami! O que te passa, mami? Ah, carinha mais linda da sua mãe igual, igual a mim. Então, contou-me tudo, rapariga. O que estás a fazer da nossa vida? Temos contas para pagar e tu tens que bem eu tratar, filha. Mami, o Jack só me estava agarrado por ser um homem competente. Hoje é que eu vou-me salvar sem aquilo para a frente. Ah, tadinha! Se é assim tens de-lhe convidar para vir jantar com a gente. Chegou a hora do jantar! 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 Espeício! Quem é a gozinha fofinha de Horus? Quem é? Quem é? Palmoio! 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 Sonhu minha mulher! Ah, respeitinho, filha. Então é o Jack, aquele salvador. Muito gosto em lhe conhecer. Não, não. Eu sou, é o construtor ou pintor. Ligue-me lá se tem alguma obra para fazer. Com comida, me consome. Na vida, é das coisas boas. Mas vai-se sentar alguém ao meu corpo. É por ter aqui gajo que não para mais três pessoas. Ai, não sei se digo, não sei se digo. És meio tolo, és meio tolo. Eu vou ser muito meio curto. Eu sou tolo e tolinho. E tu vais ser corninho. E deve-se emocionar. Ah, vocês. Há pessoas que precisam ser ajudadas. Deixem-lhe fazeres carne. Amorzinho, são os talheres das entradas do prato de peixe e de carne. Não há quer peixe, nem entradas, nem carne, nem carninho. É para-me consolar. É com galal, umas torradas e queijo-vaquinha. Isso. Ai, Paulo. És meio tolo, és meio tolo. E Paulo. E Paulo é grandezinho. E então, e nos estudos, por onde se inclina? Ou teve algum impasse? Oh, oh, oh. Eu estudei para a medicina. Mas desisti na quarta classe. Oh, 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 oh. Jack! 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 É, quer saber? Gente tolo e teus sarrados para as espanholtas. Mas o que é? Quero ficar saber de mulheres. Um homem, uma mãe e mulheres, a casa, após acontece com alguma coisa na cabeça. Depois, a vez de chegar à casa, era para ter uma mulher na cama, tem duas. Outras vezes, estava à espera só da mulher na cama e já tem a mulher em um óculos. Quero ficar saber de casaco, quero ser solteiro. Aproveitei a navegar para esse marforro. Jack! Jack! Amorzinho! O que é que te pões? Jack! Vim atrás de ti, porque quero, na verdade. Ah, mas... Então chega-te para aqui, que é para sentires a liberdade. Ah, eis a vista dos Açores? Vejo o corvo e as flores e este sol rosém. Deve ser uma vista muito iluminada, mas eu não vejo nada com este cu aqui à frente. Vou abrir as duas lanternas e temos que arranjar um encaixe. Ah, mulher, não há problema. Então eu vou abrir as pernas e metes a cabeça aqui debaixo. Ah, Jack! Ei, ei, ei! Já estou a ficar tonta! Olha! Liberdade é voar! É ter a alma em paz! Eu vou-te agora mostrar uma coisa que o pobre faz-te! Mas que falta de respeito! Não podes votar dentro de jeito! Posso com certeza! Porque isto é a natureza! Tal de extensa! Faz-te um homenzinho! Nisso que é para aguentar junto para ti! Porque é, Lowe, se tu consegues! Claro! Tu aqui ainda não me conheceste! Olha, então! Aguentei este! Ó, Jack! Isto não vou pedir! Isto é o pai dela! A culpa na família, peço desculpa com o meu rabinho, peço desculpa! Peço desculpa, querida! Não fico chateada, querida! Não fico chateada, amor! Não, não! Chega cá, amor! Eu te posso fazer para te manter feliz com as tábuas e querida! Tu não és o checo pintor? Claro que sim! Não me queres desenhar? Oh, teria muito gosto! Tenho de desenhar! Esse teu rosto é engraçado! Olha, vai-te lá arranjar! Que vou lápis afiar para ficar preparado! Vai lá, minha querida! Vai lá, querida! Vai lá, querida! Cada dia é um bico-dobra Uma carga de trabalho É dia de folga É dia de folga Despacha-te! Estou aqui a afiar a pontinha Para desenhar os lugares pontiagudos A ponta do nariz As tuas pontinhas... Anda, querida, amor! Vem, cada dia É um bico-dobra Olha lá, cara! Despacha-te, querida! Jack! Sei que não era suposto Eu vou parecer uma mulher de rua Mas não vai desenhar o rosto Mas desenhar toda nua O que é? Não um corpo da anone? Pois não! São vários corpos da anone! Ah, Fábio! Estou casado com a gente? Jack! Vai-te ficar ali! Com isto também está a ficar pro xixi! Não te preocupes! Problema resolvi! Problema resolvi! Aiê, aiê! Eu vejo você Então tá bom! Não queres nada comer? Vou dizer tudo à tua mão! Ele vai dizer tudo à mãe! 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 Assim não me estou a render. Estou a tentar ver o corvo, mas não consigo ver. Capitão. Ai, meu capitão. Sei que não há nada comigo, mas está com ar de preocupação. Passa-se alguma coisa consigo? Não, não, minha querida. Estou a ver o que aí vem. E estou é com esta vista dolorida, mas juro que vou ficar lá. Tadinho. Olha, eu estou aí doida para chorar. Correndo lá para lá, minha filha. E o pai dela, o marido seu, o que diz dessa situação? Ai, este foi o primeiro. E morreu da tarde de coração. E o seu marido, coitado, o que diz dessa circunstância? Ai, o segundo, capitão. Morreu atropelado por uma ambulância. E o seu último parceiro? É bom que este caso aceite. Ai, o último foi o terceiro. E esse morreu a beber leite. A beber leite? Mas afegou-se a beber a matéria-prima? Não, não, meu capitão. A vaca aqui no em cima. A senhora está-me a sair? Eu acho que o navio bateu. Não consegui impedir. Nem sei o que aconteceu. E então, capitão, a informação que absorve, segundo o mapa dos Açores, é bater-nos com o aprono corpo e com a lupa nas flores. O navio não se foi em Belra. Deixei de ver só para o segundo. Marinheiro, deita-me a hora. Este barco vai ao fundo. Ao fundo! Tenho uma hora! Vocês vão? Mas eu nunca irei. Caso contrário, vou reclamar. Porque o bonito que eu comprei não dizia que este barco ia afundar. Antes do navio se inundar, os candeeiros de petróleo vão buscar e os fósforos que esconderam. Capitão, os fósforos aqui estão e estes são bons. Experimentei-os todos e todos acenderam. E aí, a água já está-me a ficar pelos pés! Já estou-me a ficar trazendo em vez! E com a feriça dos meireios, já me está a chegar os joelhos! Este barco, checeiro, eu vi e trabalhei com respeito. Foi eu quem o construí. Bem, parecia que isto não estava bem feito. E não sabes nada! E não sabes nada! Aaaaaahhhh! Hard puisqu morning, you걸? Rose, eu estou a congelar. Se não ia apanhar umas cracas para a gente comer, querida. Amorzinho, deixa vir a gente. O que todos já há o que prever. Estás com sede, coitada. É, não é verdade. O que não falta é água salgada para desbober à vontade. E se não gostas de água salgada, bebe pirulitos que eu já bebi bastantes. Querido, vais chorar muito quando morrer afogada. Claro, querida. Sabes que choro por tudo e por nada. Não ocupas essa porta por inteiro. Será que eu posso saltar por aí? Se quiseres, liga um carpinteiro para fazer uma porta para ti. Ah, é? Ah, é? É mesmo assim? À volta à base. Não queres nada comer? Fazei tudo à tua mão. Jack! Achas que ele morreu? Por favor, salva-o. Não o deixe. Não, querida. Ele só desapareceu para ir dar comida aos peixes. Ah, é? Ah, é? É mesmo assim? Ah, então está bem. Quem ias comer, amém? Dizem tudo à tua mão. O nosso assunto acabou. 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 Música Na nossa vida abre a saudação A despedida é a eterna canção Onde dizemos as palavras mais sentidas E descrevemos as memórias já vividas É tão bonita a hora de regressar E na partida fico ao sonho de voltar Adeus, tristeza, fico por cá Neste jardim que tenho um domo de amor E na partida basta só um atejar Suavizando a nossa dor Adeus, tristeza, não quero mais Sentir a mágoa que traz a palavra a Deus Fico à deriva como um barco sem ter cais Somente à conta de Deus Somos a lava que fez a terra tremer A festa brava de capinhas a valer Somos a festa nos doze meses do ano Que manifesta o valor assuriano Somos aquele que um dia emigrou E a saudade foi quem seu rosto beijou Somos a banda que anima Os arraiais pelas touradas e pelos botos Poetas sem caneta de humilde rima Que fazem cantigas para todos Somos a praia que fascina No mês de agosto com todo o seu festim E angra eternamente sem joanina Tão doce como o alfenim Nos sonhos meus juntei-me à terra e mar Foi só Mateus que se uniu à terra e chão Neste sonhar o sorriso não se encerra Por ver o mar estender as mãos à terra Lá vai num barco acenando um pescador No atleto ergue as mãos de um pastor Enquanto uns vão procurar O seu sustento nas redes de mar de dor Ficam os outros na terra a semear O fruto de paz e amor O carnaval é uma ilha Que de terceira por todos nós é chamada Com abraços da terra fértil de partilha E beijos de água salgada A ilha terceira é o amor para quem ama E a primeira em palcos de humor e drama Foste espada de contos de triste fato A gargalhada de um pandeiro animado É seu enredo ainda por desvendar A dançarina que faz o povo dançar Oh ilha nossa tão artista Atriz da vida, cantadeira regional És mãe do palco que todo o mundo conquista Pelos dias de carnaval Oh ilha bela pitoresca Olhos pretos de quem canta saudade A mais alegre, formosa carnavalesca Altar de paz e divindade A mais alegre, formosa carnavalesca Oh ilha nossa tão artista Atriz da vida, cantadeira regional És mãe do palco que todo o mundo conquista Pelos dias de carnaval Atriz da vida, cantadeira global Amém. 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 Amém.